Olá, gente, tudo bem? Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em empreendedorismo e gestão de negócios da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Os interessados têm até o dia 30 de março para garantir a vaga na segunda turma da pós-graduação. A previsão para o início das aulas é no final do mês de abril e os candidatos devem acessar o site que aparece aqui na tela para consultar os detalhes sobre o curso, inscrições e valores das mensalidades. E para saber mais, acompanhe a nossa programação e sigam nossas redes sociais. Até mais!